Eu, Arcanjo Uriel, aproximo-me de seu sistema energético, observando a presença do Criador que emana do seu ser. Eu me expresso como uma figura angélica de luz dourada, brilhando intensamente. Concentrado em suas mãos, eu estendo a minha energia para envolver as suas mãos, enviando a minha energia ao seu ser, em um gesto de respeito e honra. É a essência mais profunda do meu amor angélico que eu vim compartilhar hoje com vocês. O amor que eu mantenho, está fluindo diretamente através do meu ser, da fonte de amor que é a consciência do coração, do reino angélico. Esta energia é atraída de inúmeras dimensões e do núcleo central da alma do Criador. Na verdade, vocês estão sendo envolvidos com tudo o que é um Criador, o maior e mais expansivo amor disponível. É a sua missão se permitirem se abrir completamente para reconhecer que este amor expansivo do Criador está disponível a vocês, disponível através do seu ser e pode ser expresso a vocês de outros seres, tais como eu e aqueles no plano físico da Terra. Se pudessem imaginar o amor do Criador, como é expansiva e ilimitada esta energia em sua existência e expressão, então vocês compreenderiam uma pequena parcela da vibração do amor disponível a vocês neste momento. O amor do Criador é tão imenso que é impossível compreendi-lo verdadeiramente, seja qual for a dimensão em que vocês possam existir. Compreender o amor do Criador limita um pouco a sua compreensão e experiência da energia disponível a vocês. Embora seja impossível compreender a energia do amor do Criador, é possível compreender a sua própria capacidade de experienciar e de expressar o amor do Criador. Sua habilidade de expressar e de experienciar o amor do Criador é na verdade, ilimitada, o que significa que vocês são capazes de dissolver neste momento todos os medos de não serem amados, de não terem amor suficiente, ou de estarem sozinhos, se esses medos ressoam a um nível físico, espiritual, energético, emocional ou mental. Sua capacidade de crescer no amor, a vibração de amor que vocês mantêm e expressam é imensa, o que significa que percorrer o seu caminho espiritual irá lhes permitir sentir sempre uma grande presença do amor, mais do que nunca. Este é um pensamento mais inspirador e agradável, mas é a sua realidade, uma realidade que vocês não podem escapar, denotando que vocês são verdadeiramente abençoados em todas as áreas de sua realidade e de ser. Imaginem se tivessem esta perspectiva em sua mente, agido a partir do seu coração e através dos seus pensamentos em todos os momentos, não somente vocês compreenderiam como são abençoados, mas experienciariam abençoando cada momento que está presente em sua realidade. Vocês perceberiam que a sua realidade e consciência se alteram drasticamente, devido a esta simples constatação. Vocês são amados expansiva e ilimitadamente pelo Criador, com a capacidade de experienciar, de expressar e de promulgar o amor do Criador de maneiras cada vez maiores, permitindo-lhes assim experienciar as bênçãos e as criações do amor do Criador em cada momento de sua realidade, libertando-se de todas as restrições e limitações, para se tornarem um aspecto cada vez maior e em harmonia com o Criador. Através de sua capacidade de aceitar o amor do Criador, vocês estão expandindo todos os aspectos do seu ser, portanto, alinhando-se completa e absolutamente com a fonte, que é o Criador, reconhecendo tudo o que vocês são e tudo o que o Criador é em seu interior. Frequentemente, quando vocês estão em um corpo físico, a sua mente, emoções e ego, podem agir sem controle, ou os distraírem, criando o drama, o sofrimento, a doença, a carência e a dor. Se puderem afastar a sua consciência destes padrões energéticos e compreenderem verdadeira abundância do amor eternamente crescente e disponível a vocês, então vocês se libertariam. Todas as limitações poderiam ou não ser dissolvidas, mas tudo entraria em um estado de completa harmonia, permitindo que a perfeição do Criador se manifestasse e o amor fosse experienciado, assim vocês experimentariam e criariam as bênçãos que são naturalmente o seu direito divino, para experienciar e compartilhar. Não há necessidade de afastar ou bloquear o amor do Criador por mais tempo. Mesmo aqueles que experienciam o padrão de energia rítmica do amor do Criador fluindo através deles diariamente, estão ainda bloqueando e rechaçando o amor do Criador. O amor do Criador experienciado na Terra precisa agora ser ampliado, e somente vocês, como expressões e receptores do amor do Criador podem realizar isto sozinhos, apoiando os outros. Duvido que haja maior bênção do que compreender que se vocês estão na Terra, ou nos planos internos, há sempre mais amor para vocês experienciarem e expressarem. Com a percepção do que eu falo, vem uma maior compreensão de como vocês são apoiados e guiados a cada momento de seu presente, como vocês criam limitações a partir do medo, da dúvida e do ego, mas uma vez que o amor esteja presente, então tudo flui com mais facilidade, harmonia e perfeição. Com a capacidade de acessar e expressar uma abundância de amor cada vez maior, então vocês têm que dar o mesmo a si, aos entes queridos, à Mãe Terra, a todos os aspectos do Criador e ao Criador. A minha missão é a de inspirá-los a expressar uma maior abundância de amor, com maior intensidade, fluxo, liberdade e verdade com todos os itens acima em sua realidade. Posso lhes dizer que isto somente irá intensificar as suas experiências na Terra, trazendo-lhes alegria, liberdade, harmonia, verdade e uma maior sintonia vibracional com o Criador. Há simplesmente uma necessidade de se permitirem experienciar e expressar o amor abundante e sempre fluido do Criador, sabendo que vocês são dignos e merecedores de tais experiências. Agora, retornemos à introdução da minha comunicação, aonde eu venho até vocês como um ser angélico de luz dourada, expressando uma abundância de amor do que eu já falei e compartilhei com vocês. Eu foquei a minha energia dourada em suas mãos, envolvendo-as em minha luz e em minha vibração amorosa, em um gesto de honra e respeito. O meu desejo é que vocês permitam que a minha luz dourada flua através de suas mãos e braços para o seu corpo, a cada inspiração sua. Imaginem, sintam ou reconheçam o meu amor de luz dourada preenchendo o seu corpo, como se fosse uma névoa dourada. Levem a atenção de sua mente para o seu centro cardíaco. Imaginem o seu centro cardíaco alinhado com todo o Universo. Vocês são capazes de ver, reconhecer ou sentir o Universo e a fonte do Criador através do seu centro cardíaco. Enquanto reconhecem o Universo e a fonte do Criador, peçam para experienciar e atrair, através do seu chacra cardíaco, o amor abundante do Criador. Permitam que o amor flua a partir do seu coração e de todos os aspectos do seu ser. Se sentirem quaisquer limitações, peçam simplesmente que mais amor flua, a fim de trazer harmonia às limitações, criando a perfeição divina do Criador. Experienciem durante o tempo que desejarem, mantendo em sua mente e consciência as palavras que eu hoje lhes falei. No fluxo da abundância de amor do Criador, eu sou o Arcanjo Uriel.